Fala galera, tudo belezinha? Eu sou o Cris Felipim e esse é o canal Giro dos Games. Aqui no canal você vai ficar por dentro de tudo o que rola no mundo dos games. Lançamentos, notícias, curiosidades e é claro né, muita gameplay e muitas lives pra vocês. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todas as novidades que forem sair aqui no canal. E se você por acaso gostar do canal e puder contribuir de alguma forma financeira, torne-se membro aqui do canal. É só clicar aqui embaixo em seja membro ou clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Nós temos três modalidades pra membro. A primeira é o membro easy. Você contribui com apenas R$ 2,99 e terá selos e emojis exclusivos pra usar aqui no chat do canal. E lembrando que esses selos são progressivos. Quanto mais tempo você for membro aqui do canal, mais bonito e mais raro vai ficando o seu selo. A segunda opção é o membro normal. Você contribui com apenas R$ 7,99 e tem os mesmos benefícios da categoria anterior. E o melhor, você vai contar com alguns benefícios extras, como... Você terá acesso antecipado a todos os vídeos que forem lançados aqui no canal. Duas horas antes do vídeo sair pro público, o vídeo estará liberado para todos os membros dessa categoria na aba Comunidade. E também você terá direito a participar de várias promoções e de vários sorteios aqui do canal. Serão sorteados diversos itens do mundo dos games e você vai estar concorrendo a todos eles. E por último, o membro PRO. Se você tiver com um pouquinho melhor de condição financeira, você irá contribuir com R$ 39,99 e vai estar ajudando imensamente o canal a crescer. Com esses valores, vamos conseguir trazer conteúdos de melhor qualidade, com ótima qualidade de áudio e vídeo, para que você tenha uma experiência cada vez melhor ao assistir o nosso conteúdo. Seja membro! Você estará contribuindo para o nosso crescimento, estará recebendo um conteúdo de melhor qualidade e mais atrativo a cada dia. Conto com vocês! Um beijo a todo mundo e tamo junto!